É o VA e o CH Ela vem, me pede carinho, eu digo assim Toma a música, fica zen Então liga pra mim, vem pro seu pretinho Fuma no verdinho, whisky tem Se quiser tem gin, não é gosta assim Fogo no paquinho, baby, vamo além Veja até o fim, fica tranquilo junto no fiozinho Tava comigo desde o tempo do busão Hoje ela que é garupa do foguetão Pra cima, pra baixo, morrão, metendo machado no cão Me pede pra forgar na condução Tava comigo desde o tempo do busão Hoje ela que é garupa do foguetão Pra cima, pra baixo, morrão, metendo machado no morrão Me pede pra forgar na condução Só ela viu algo em mim, quando eu não tinha nada Se encantou no menor de quebrada Desenrolado na improvisada Fortaleceu grandão, fortaleceu grandão na caminhada Foguetão, pra cima, pra baixo, morrão, metendo machado no morrão Me pede pra forgar na condução É, tava comigo desde o tempo do busão Hoje ela que é garupa do foguetão Pra cima, pra baixo, morrão, metendo machado no morrão Me pede pra forgar na condução Foguetão, pra baixo, morrão, metendo machado no morrão Tchau